Ele tem o mundo em suas mãos Ele é meu Deus e nosso Deus Ele é meu Pai e nosso Pai Ele tem o mundo em suas mãos Ele tem o mundo em suas mãos Ele é meu Deus e nosso Deus Ele é meu Pai e nosso Pai Ele fez o universo Ele fez o universo Ele tem o mundo em suas mãos Ele tem o mundo em suas mãos Ele é meu Deus e nosso Deus Ele é meu Pai e nosso Pai Ele é quem me deu a vida Ele é quem me deu a vida Ele tem o mundo em suas mãos Ele tem o mundo em suas mãos Ele é meu Deus e nosso Deus Ele é meu Pai e nosso Pai Ele amou a humanidade Ele amou a humanidade Ele tem o mundo em suas mãos Ele tem o mundo em suas mãos Ele é meu Deus e nosso Deus Ele é meu Deus e nosso Deus Ele é meu Deus e nosso Deus Amai-vos uns aos outros Ele é meu Deus e nosso Pai e nosso Pai Jesus Cristo é quem me deu a vida Aleluia, Aleluia Jesus Cristo é quem falou Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Jesus Cristo é quem falou Aleluia, Aleluia Jesus Cristo é quem falou Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Jesus Cristo é quem falou Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Jesus Cristo é quem falou Aleluia, Aleluia 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Somos cidadãos desse reino de amor E seu reino é para todos sempre Somos cidadãos desse reino de amor Somos cidadãos desse reino de amor Jesus Cristo convidou os povos Somos cidadãos desse reino de amor Somos cidadãos desse reino de amor Conduziu-nos por caminhos novos Somos cidadãos desse reino de amor Somos cidadãos desse reino de amor Desse reino põe a gente inquieto Somos cidadãos desse reino de amor Somos cidadãos desse reino de amor Sua paz habita em nosso teto Somos cidadãos desse reino de amor Somos cidadãos desse reino de amor Esse reino não terá fronteiras Somos cidadãos desse reino de amor Somos cidadãos desse reino de amor Estou nele desde o meu batismo Somos cidadãos desse reino de amor Somos cidadãos desse reino de amor Minha vida se fez cristianismo Somos cidadãos desse reino de amor Somos cidadãos desse reino de amor Todo mundo já foi convidado Somos cidadãos desse reino de amor Somos cidadãos desse reino de amor Somos cidadãos desse reino de amor Quem não vem ficou do lado errado Somos cidadãos desse reino de amor Somos cidadãos desse reino de amor O Pai nos ama eternamente E tem o mundo em suas mãos E por causa de Jesus Cristo Viveremos como irmãos E por causa de Jesus Cristo Viveremos como irmãos O Pai nos deu seu próprio O Pai nos deu seu próprio filho Que trouxe ao mundo a salvação E por causa de Jesus Cristo Viveremos como irmãos E por causa de Jesus Cristo E por causa de Jesus Cristo Viveremos como irmãos O Pai nos pede mais ternura E muito mais compreensão E por causa de Jesus Cristo viveremos como irmãos. E por causa de Jesus Cristo viveremos como irmãos. O Pai nos pede honestidade, um mundo cheio de ambição. E por causa de Jesus Cristo viveremos como irmãos. E por causa de Jesus Cristo viveremos como irmãos. O Pai nos pede a nossa vida, um mundo de destruição. E por causa de Jesus Cristo viveremos como irmãos. E por causa de Jesus Cristo viveremos como irmãos. O Pai nos fez predestinados a dar ao mundo a redenção. E por causa de Jesus Cristo viveremos como irmãos. E por causa de Jesus Cristo viveremos como irmãos. O Pai nos adotou por filhos e pôs o mundo em nossas mãos. E por causa de Jesus Cristo viveremos como irmãos. E por causa de Jesus Cristo viveremos como irmãos. E por causa de Jesus Cristo viveremos como irmãos. E por causa de Jesus Cristo viveremos como irmãos. E por causa de Jesus Cristo viveremos como irmãos. E por causa de Jesus Cristo viveremos como irmãos. E por causa de Jesus Cristo viveremos como irmãos. Ao redor do povo teu o pecado apareceu. Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade. Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade. As notícias de jornal vivem do sensacional. Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade. Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade. O cinema e o teatro esqueceram do seu Deus. Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade. Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade. Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade. Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade. O país pediu amor e nem sempre a gente deu. Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade. Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade. Juventude quer amor, mas nem sempre o recebeu. Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade. Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade Nossos pais nos deram tudo e ganharam solidão Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade Moro ao lado de um irmão, mas nem sei qual o seu nome Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Ninguém mais quer o sal quando ele perde o seu sabor Ninguém acende a luz para escondê-la logo após O sal e a luz sou eu, eu sou do povo do Senhor O sal e a luz sou eu, eu sou do povo do Senhor Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo Eu quero que esta vida tenha muito mais sabor Eu quero que meu povo tenha muito mais amor O sal e a luz sou eu, eu sou do povo do Senhor O sal e a luz sou eu, eu sou do povo do Senhor Vós sois o sal e a luz sou eu, eu sou do povo do Senhor O sal e a luz sou eu, eu sou do povo do Senhor Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo A vida sem tempero, muita gente sofre a dor Existe escuridão porque ninguém acende o amor O sal e a luz sou eu, eu sou do povo do Senhor O sal e a luz sou eu, eu sou do povo do Senhor Se Deus quiser minha vida vai mudar Se Deus quiser minha vida vai mudar Eu só quero um mundo novo e muita paz para o meu povo Sou pobre, sei que sou, mas tenho a paz no coração Se Deus quiser minha vida vai mudar Se Deus quiser minha vida vai mudar Eu nem sempre posso ter o que é melhor, mas não reclamo Trabalho com amor para dar a paz a quem eu amo Se Deus quiser minha vida vai mudar Se Deus quiser minha vida vai mudar Sei que sou um pecador, mas vivo em busca do meu Deus E quero que meus filhos sofram menos do que eu Se Deus quiser minha vida vai mudar Se Deus quiser minha vida vai mudar Sou um simples cidadão que tem amor por seu país Vou me fazer alguém pra ver meu povo mais feliz Se Deus quiser minha vida vai mudar Se Deus quiser minha vida vai mudar Eu não sei me acomodar com tanta coisa por fazer Preciso trabalhar e dar um jeito de vencer Se Deus quiser minha vida vai mudar Se Deus quiser minha vida vai mudar Se Deus quiser minha vida vai mudar Se Deus quiser, minha vida vai mudar Se Deus quiser, minha vida vai mudar Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor Eu gosto de escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor Eu quero entender melhor Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor O mundo ainda vai viver Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor Tua palavra de amor Se a paz correr perigo Num mundo que a desprezou Saberemos corresponder A confiança que em nós o Senhor depositou Se o amor correr perigo Num mundo que se transviou Saberemos corresponder A confiança que em nós o Senhor depositou Se um irmão chegar chorando Contando o que lhe aconteceu Saberemos corresponder A confiança que em nós o Senhor depositou A confiança que em nós o Senhor depositou Se vier uma criança Se vier uma criança Pedindo para ter um lar Saberemos corresponder Saberemos corresponder A confiança que em nós o Senhor depositou Se vier uma criança 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 Se a família correr perigo Porque a rotina nela entrou Saberemos corresponder A confiança que em nós o Senhor depositou A confiança que em nós o Senhor A juventude do povo do Senhor Saberá viver o seu amor Viverá a sua vocação A juventude do povo do Senhor Saberá viver o seu amor Viverá a sua vocação Os caminhos do Senhor são puros E queremos os caminhos dele A juventude do povo do Senhor Saberá viver o seu amor Viverá a sua vocação A juventude do povo do Senhor Saberá viver o seu amor Viverá a sua vocação A juventude do Senhor é pura A juventude do Senhor é pura E queremos a verdade dele A juventude do Senhor é pura A juventude do Senhor é pura A juventude do povo do Senhor Saberá viver o seu amor Viverá a sua vocação A juventude do Senhor é pura 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 Juventude do povo do Senhor saberá viver o seu amor, viverá a sua vocação. A juventude do povo do Senhor saberá viver o seu amor, viverá a sua vocação. A juventude do povo do Senhor saberá viver o seu amor, viverá a sua vocação.